Fluxo, olha, a Polícia Militar lançou esse, olha que legal, presta atenção, preste atenção. Quando eu falo que o nosso Goiás contra o Crime, ele é diferente desses outros programas policiais, é porque aqui a gente quer valorizar o trabalho da nossa polícia, o trabalho da Secretaria de Segurança Pública, o trabalho das nossas forças policiais. Ele não quer mostrar só sangue não, ele mostra, mostra, mas a gente quer valorizar o trabalho da polícia que muitas vezes não é valorizado por outras emissoras. Então aqui o policial tem vez, tem voz, é valorizado e a gente admira e muito o trabalho desses guerreiros e dessas guerreiras. Vamos voltar? A Polícia Militar lançou esse fim de semana a Operação Segurança em Ação. O objetivo é reduzir ainda mais os índices de criminalidade. E quem traz todos os detalhes para a gente é a nossa querida Denise Parreira. Ô Fabinho, encha quadrada, pau na máquina, solta a sirene que os homens estão na pista. A operação foi batizada de Segurança em Ação e reuniu unidades especializadas da Polícia Militar, como choque, batalhão rodoviário, giro, rotam, COD, batalhão ambiental e comando de policiamento da capital. As tropas saíram da academia da polícia no setor universitário em direção a diferentes pontos da cidade. Comandante da PM destacou que a operação também acontece no interior do estado, com o uso de todo o efetivo disponível. O nosso objetivo é aumentar a sensação de segurança e dar continuidade ao trabalho que foi feito em 2019 na redução dos índices. Nós temos 18 regionais distribuídos nos 246 municípios do estado. Está acontecendo concomitante em todos esses regionais essa operação. O secretário de Segurança Pública disse que o objetivo é coibir crimes graves e garantir segurança à população no período de volta às aulas. Combater roubos, combater homicídios, combater os crimes graves, combater todo tipo de delito. Mas o mais importante é que a gente tenha tranquilidade no final de semana e principalmente tranquilidade na semana que vem com a volta às aulas das nossas crianças. O secretário também comentou sobre os números da Segurança Pública no estado em 2019. Disse que todas as metas foram batidas e que os números vão ser divulgados no fim do mês. No final do mês com certeza, antes de fechar janeiro, a gente vai fazer um balanço dos números de 2019 e todo o resultado da auditoria que a gente está fazendo. Olha, Coronel Brum, secretário de Segurança Pública Rodinei Miranda, dois homens que assumiram o posto com muito orgulho e vestiram realmente a camisa e a missão que o governador Ronaldo Caiado colocou para eles. Me sinto realmente orgulhoso de morar no nosso estado de Goiás. Porque dois homens honrados que prezam pela segurança da nossa sociedade, que colocam os homens a serviço de todos os goianos para que nós tenhamos paz. Para que a gente possa levar nossa família para andar na rua, para ir num parque, para ir numa praça, entendeu? Sem ter o medo, para ver se a gente vai voltar. Esses homens têm feito a diferença aqui no estado de Goiás. Parabéns, 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 meu querido amigo, secretário de Segurança Pública Rodinei Miranda e o Coronel Brum. Homem é bom, homem é espetacular. E o Coronel Brum, coloca o homem é bom também para o Coronel Brum. Cadê? Homem é bom, homem é espetacular. Excelente. Os dois, os dois têm mudado a forma da segurança pública do estado de Goiás. Parabéns à Secretaria de Segurança Pública, parabéns ao comando da Polícia Militar, parabéns governo do estado. Agora as coisas estão entrando no eixo. Bandido do estado, ou muda de profissão, querido, ou muda de estado. Ó.